Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no solo possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovar. Saúde, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade, e escuta em minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escuta em minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá, quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferece-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que a outros na fartura do seu tribo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois a voz, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade. E escutai minha oração. Bendizei o Senhor Deus Durante a noite. Durante a noite. Vim de agora, bendizei o Senhor Deus. Deus, nós todos servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu tempo. Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário. Bendizei o Senhor Deus. Bendizei o Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e te cião. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus Durante a noite. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa. Ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso corpo repousa em sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso corpo repousa em sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite. E vossa mão nos levante amanhã cedo. Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo. Que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Amém. Amador a criatura, tem piedade de nós ouvir suave, o anjo te saudando com seu ave.